Além das 10 vítimas fatais, quase 30 pessoas ficaram feridas. O homem continua internado. Ele foi atingido por um pedaço de pedra e teve ferimentos no rosto. Vamos ver no VT. As vítimas foram resgatadas e levadas para hospitais da região. A Ana Lúcia é irmã do homem que continua internado. Lucas Cassiano Costa pilotava uma das lanchas e foi atingido por um pedaço de pedra. Ele conseguiu salvar todas as pessoas que estavam com ele na lancha. Quando ele viu que as pedras estavam saindo, ele conseguiu tirar a lancha do local, mas só que infelizmente ele foi atingido por um pedaço de pedra que caiu. E assim que ele foi atingido, ele desmaiou. Uma das lanchas que foi atingida é da empresa que o Leandro trabalha. Ele foi chamado para ajudar a resgatar as vítimas. A gente já automaticamente saiu correndo para tentar prestar o socorro o máximo possível que a gente pudesse. Juntamente eu e mais alguns companheiros, algumas lanchas, a gente foi até o local onde a gente nos deparamos com a cena meio complicada e a gente fez o que a gente conseguiu fazer ali, tentando socorrer o máximo possível de pessoas ali naquele momento. Além das duas pessoas que foram levadas para a Santa Casa, Passos também recebeu os corpos das dez pessoas que morreram na tragédia. Foi montado um esquema especial no IML da cidade para identificar as vítimas. Tudo foi detalhado em uma entrevista coletiva. Nós conseguimos já, analisando materiais que foram angariados, anel, aliança, camiseta, enfim. E além de comparação com tatuagem, arcada dentária, aparelhos, já dá uma rapidez para ao menos acalentar o coração dessas famílias. Repito, a identificação formal vai carecer de um tempo maior. Ainda de acordo com o delegado, todos os detalhes estão sendo analisados para apurar as causas do acidente. As suspeitas que teriam causado o acidente foram uma erosão. A gente precisa ver a causa dessa erosão. Se foi praticada pelo tempo e a natureza contínua com a ação de chuvas, etc. Robustecido pela utilização de sons em alto volume naquele ambiente e também o número alto de turistas que passam ali. A tragédia ainda tem muitas questões a serem respondidas. Mas para quem ganhou uma segunda chance, a sensação é de alívio e agradecimento. Está tudo bem, graças a Deus. Na lancha dele foi só ele e uma criança que teve um ferimento no dedo. Mais nada, graças a Deus. Que imagens, hein? A polícia trabalha para confirmar a identidade dos outros cinco mortos na tragédia após a queda de um paredão de pedra. O grande impacto da rocha sobre as lanchas deixou as vítimas praticamente irreconhecíveis. Agora a Polícia Civil vai investigar o que provocou o deslizamento na região. No total, dez pessoas morreram. Sete homens com idades entre 14 e 68 anos e três mulheres de 18, 43 e 57 anos. Elas estavam todas na mesma lancha de nome Jesus, uma das duas embarcações diretamente atingidas pela pedra. Foi um trauma de altíssima energia. Então, o aspecto dos corpos realmente estão bastante prejudicados, estão bastante danificados. As vítimas eram turistas de cidades dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Cinco já tiveram os nomes divulgados pela Polícia Civil. Três corpos já foram liberados para os familiares. Outros dois ainda continuam no IML. A identificação foi feita por impressão digital. O piloto da lancha de 40 anos também morreu. Ele era natural de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Trinta e duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas para hospitais da região. Não há informações de outros desaparecidos. A Polícia Civil teve a cautela e a atenção de criar um grupo no WhatsApp. Esse grupo concentra um familiar de cada indivíduo. E nós concentramos as informações preliminares naquele grupo. Para não surpreender esses familiares quando das notícias pela imprensa. Camila é uma das vítimas. Ela viajou para Capitólio com a mãe, o namorado e o pai dele. A lancha que elas estavam foi atingida pela pedra. Em Sumaré, no interior de São Paulo, familiares e amigos estavam inconsoláveis com a notícia. Triste, né? A gente não esperava. Uma tristeza muito grande que fica na gente. A Marinha também atuou nas buscas e vai instaurar inquérito para apurar as causas do acidente. As suspeitas que teriam causado acidente foi uma erosão. A gente precisa ver a causa dessa erosão. Se foi praticada pelo tempo e a natureza contínua com a ação de chuvas, etc. Robustecido pela utilização de sons em alto volume naquele ambiente. E também o número alto de turistas que passam ali. Que vai ser também um objeto de inquérito pela Marinha. Marinha que tem que ver as circunstâncias das águas de furnos. Aquele volume de pessoas e lanches poderiam passar naquele local. Nós acreditamos que se o clima estivesse um pouco melhor, um sol, o número de vítimas poderia triplicar, quadriplicar ou até mesmo seria uma tragédia ainda muito, muito maior. Porque ali costumam ter 20, 30 lanchas e uns 100 pessoas nadando.